Deixa eu apertar aqui Se você apertar um pouquinho Só ela vai e foca Tiago, Manu, deixa ele tirar de uma porta Não, 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 Tiago, Manu Não, não, Tiago, deixa ele tirar de uma porta 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 A gente vai papar A gente vai papar A gente vai papar Deixa ele tirar de uma porta Deixa ele tirar de uma porta Deixa ele tirar de umanight